Isso demanda uma preparação não só interna, mas também com outros países. Eu tive contatos na semana passada em Nova Iorque, à margem da Assembleia Geral da ONU, em que o presidente Lula participou. Eu me reuni com vários ministros, com o ministro das Relações Exteriores do Líbano, com quem falei depois duas vezes, e com autoridades de outros países, como o da Turquia, o ministro do exterior da Turquia, também o ministro do exterior da Jordânia, que são países que são importantes interlocutores nessa área para apoiar essas operações. Esperamos fazer um quarto voo ainda no final dessa semana e poder repatriar os brasileiros, que são muitos brasileiros natos e com cidadania brasileira, que vivem cerca de 20 mil, que vivem no Líbano e muitos com famílias, com membros libaneses. Então, estamos trazendo todos, dentro dos critérios estabelecidos por lei, que idosos, mulheres, gestantes, crianças, deficientes, estamos e vamos fazer um esforço que for possível, que estiver ao alcance do governo, para trazer todos os que tiverem manifestado o seu desejo de deixar o Líbano, neste momento tão crucial, tão triste, tão grave, desses ataques à população civis. E aí E aí